Tá filmando Filma aí a nossa subida Filma a subida Olha isso aqui Onde nós estamos? É tudo É tudo Vem a nossa senhora Vai Agora eu preciso virar Eu pensei que ia virar agora Vai, vai, vai Vai pra trás Vai, não dá muito não, fi Ô, Luka Não dá não, fi Ô, aqui é... Segura essa merda, ó Vai cair lá embaixo Eu não consigo virar aqui Meu Deus Vai, pode ir, vai Adianta e garanta Tem medo, mas isso aí eu não tô com ele Vai lá Ai, que calma ele embora Caralho, vambora Vemora, Reginho